Olá, no programa de hoje vamos mostrar como a lei de acesso à informação facilita e melhora a qualidade de vida da população. Direito de herança, entenda como é feita a ameação, a partilha de bens e o inventário. Conflitos entre moradores são comuns e há casos que só a justiça pode resolver. Sabe o que fazer para evitar problemas com os vizinhos. E mais, você sabe de quem é a responsabilidade quando um carro é furtado dentro de um estacionamento gratuito? Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. Você sabia que com a lei de acesso à informação, o cidadão tem o direito de saber, por exemplo, o horário de trabalho dos médicos em um posto de saúde ou de um hospital público. É possível também ter acesso ao processo de contratação de uma empresa pelo governo ou por uma prefeitura para realizar serviços e obras públicas. Veja agora como você, cidadão, pode acompanhar tudo isso e muito mais. Por que desse interesse em saber o que é feito no Executivo, no Legislativo e também no Judiciário? O principal interesse é porque a gente sabe que eles cuidam de recursos que são nossos, de impostos que a gente paga e que precisam voltar em serviço para a sociedade. Então, o principal interesse é poder contribuir para que esses recursos sejam melhor aplicados e a gente possa contribuir com o bem comum. Como o Denis faz isso? Bom, a resposta está na atenção dele com os discursos dos deputados na Câmara Legislativa do Distrito Federal e também em todas as anotações. 35 milhões de reais para a saúde da cidade? Que dado é esse, Denis? Falta de praticamente 35 milhões de reais para a saúde, para as UPAs, as unidades de pronto atendimento do DF. E 35 milhões de reais no orçamento bilionário do DF não deveria ser um problema. A gente imagina que deve ter muito desperdício de recurso público, deve ter muito recurso sendo desviado e por falta de fiscalização. É por isso que ele decidiu fiscalizar pessoalmente o que os parlamentares fazem com o dinheiro público. O interesse é tão grande que Denis montou também uma ONG e criou auditorias para analisar a transparência das ações do governo do DF. A gente pode ter um resultado muito maior se a gente pesquisar no computador, ver que informação a gente tem, ver que informação a gente está faltando e requisitar os órgãos públicos para que essa informação seja fornecida e cobrar. Olha, por que você não está usando esse direito? Justifique por que você está usando esse gasto dessa forma aqui. O parlamentar, por que você, para um carro, você abasteceu 500 litros no dia? Que carro é esse que abastece 500 litros no dia? Denis descobriu esse valor quando analisou as informações sobre as verbas indenizatórias publicadas pelos próprios deputados no portal da Câmara Legislativa do DF. Por suspeitar de reembolso fraudulento, Denis solicitou informações mais detalhadas, pediu aos parlamentares as notas fiscais dos abastecimentos dos carros oficiais. Um parlamentar esclareceu que, na informação que ele prestou, que o gasto fez um lote de abastecimento. Ele abasteceu vários veículos e pagou uma nota fiscal só. Então pronto, ficou esclarecido. O pedido de acesso à informação do Denis foi possível por causa da Lei de Acesso à Informação, que trouxe uma série de determinações para aumentar a transparência na administração pública. Um dos objetos da lei é esse, é você se antecipar ao fato. Por isso que a lei trata dessa questão do uso da rede mundial de computadores. Por exemplo, uma licitação, ao invés de julgar se o ato foi errado, se ela é publicada em tempo real, no seu início, no seu start, então, por exemplo, se alguém encontra alguma coisa errada, você pode exatamente inibir que essa coisa logre êxito. Agora o cidadão tem acesso a qualquer informação do governo, que não for protegida sob sigilo legal, e ela pode induzir a participação e o controle social. Essas informações devem estar disponíveis na internet e em outros meios de divulgação. No portal da transparência é possível acessar o salário de servidores públicos, parlamentares, ministros e até o da presidente da república. No site de órgãos públicos é possível ainda acessar gastos como aluguel de imóveis, hospedagens e passagens aéreas de servidores e autoridades. Os órgãos públicos também devem oferecer uma sala com o serviço de informação ao cidadão, que pode solicitar pessoalmente cópias de documentos sem se justificar. A resposta por lei deverá sair em até 30 dias. No Superior Tribunal de Justiça, desde 2004, a ouvidoria da corte recebe sugestões, reclamações e elogios. Mas em 2011, quando a Lei de Acesso à Informação foi aprovada, a equipe passou a responder solicitações de informações mais detalhadas sobre os gastos do tribunal e detalhes de processos. No site do STJ, para fazer o pedido, é preciso clicar em Acesso à Informação, depois em Serviço de Informação ao Cidadão e no link Cadastre-se. É que a Thaisa precisa de alguns dados do solicitante para responder. Ele vai registrar o nome e uma senha para poder preencher o formulário e fazer um novo pedido. Ele vai entrar no sistema e formular o pedido. Assim também ele consegue acompanhar o pedido. Então, é importante que ele registre também um endereço eletrônico válido para que a gente possa fornecer a resposta. Vale lembrar que quando o órgão público se nega a repassar a informação e responde isso ao cidadão, o pedido entra para o balanço das solicitações respondidas. Nesse caso, a pessoa pode entrar com um recurso e procurar a autoridade máxima do órgão para o qual enviou o pedido. O descumprimento da lei caracteriza ato de improbidade administrativa e o cidadão pode usar esta resposta negativa para acionar o Ministério Público ou entrar com uma ação na Justiça. Se um cidadão recorre a um órgão e ele sente que esse órgão tem um nível, eu diria, de retardo na informação ou até de empecilhos na informação, esse cidadão também pode procurar qualquer instância para fazer uma reclamação como ele faria de qualquer outra maneira. Está na lei que as informações precisam ser prestadas de forma clara, o mais clara possível ao cidadão. Então a gente tem que avançar, tem que fazer uso da lei, tem que insistir para que ela se cumpra e, se necessário, a gente, na medida que vão ocorrendo os casos em concreto da lei e toda a regulamentação, que se façam melhorias em toda essa regulamentação da lei de acesso à informação. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Na internet, você pode acessar sua conta corrente, checar saldo e extrato, fazer pagamentos. Mas quando alguém invade a conta bancária de uma pessoa, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O direito de herança é garantido pela Constituição e também pelo Código Civil. Entenda agora como ele funciona na prática e como são feitos a meação, a partilha de bens e o inventário. Herança é o nome dado ao direito ou condição de herdar, de ganhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão, ou seja, transmitido de uma pessoa para outra. É o legado ou patrimônio que o indivíduo pode deixar para os seus descendentes. A mãe do Flávio faleceu em 1997 e deixou de herança uma fazenda e uma casa. Ele e a irmã dele resolveram vender todos os bens e dividir o valor da herança. O fruto da herança da mãe dele é essa daqui, essa casa e esse terreno todinho que ele mora atualmente. Não é, Flávio? Foi uma bênção, um presente que ela deixou para mim no final da vida dela e com a parte do dinheiro realmente ela faleceu. E foi todo aquele processo judicial de inventário, a divisão entre os bens, era só eu e minha irmã, ou seja, eram só dois herdeiros. Nunca houve briga entre os dois e ela falou, olha, casa vale tanto, vamos vender por tanto, tanto é seu. O juiz somente homologa essa partilha. Apesar do termo inventário ser associado à briga entre os herdeiros, demora e complicações, desde 2007 com a lei 11.441, existe uma opção mais rápida e mais barata para fazer a partilha de bens após a morte. É o inventário extrajudicial. Inventário é o levantamento de todos os bens, direitos e dívidas deixados pela pessoa que morreu. Existem dois tipos, o judicial e o extrajudicial. O judicial é feito quando não há consenso sobre herança envolvendo menores ou incapazes, ou ainda quando o falecido deixa um testamento. Se acontecer pelo menos uma dessas situações, a partilha só é resolvida na justiça. Já o extrajudicial é feito em cartório de notas, quando não há testamento e todos os herdeiros são maiores de idade, capazes e estão de acordo com a divisão de bens. Lembrando que sempre é preciso contratar um advogado. Então, por que há necessidade do inventário? Porque os bens estão registrados em nome do pai ou da mãe. E para você conseguir fazer a transferência de propriedade, você precisa de uma ordem do juiz ou de uma escritura pública, né? Do tabelião. Enquanto na via judicial o processo demora em média um ano, o extrajudicial pode ser resolvido no mesmo dia em um cartório de notas como este. E os gastos podem ficar pela metade se comparados com o de um processo judicial. Isso porque, como ele é mais rápido, os custos com advogados são bem menores. O prazo nada mais é do que juntar a documentação. Pode ser realizado em qualquer cartório de notas do Brasil, independentemente de onde tenha ocorrido o falecimento do autor da herança e a localidade dos bens. Não são todos os inventários que podem ser contemplados com essa questão extrajudicial. Alguns, obrigatoriamente, têm que ser feitos na justiça. Por exemplo, quando há discussão sobre patrimônio, quando há discussão sobre quem são os herdeiros, que há necessidade de uma decisão judicial para constituir o direito de alguém, e também quando há interesse de menor. Então, havendo um desses três fatores, há necessidade, então, do inventário se processar perante o judiciário. E foi exatamente por não concordar com a divisão de herança deixada pelo pai que um rapaz entrou na justiça pedindo a revisão da partilha. Acontece que, antes mesmo dele nascer, todo o patrimônio foi doado aos três irmãos do rapaz e as pessoas com quem ele se casaram. Como não recebeu nada após a morte do pai, ele pediu a abertura do inventário e exigiu a colação dos bens, que é uma ação em favor do herdeiro que se sentiu prejudicado. O caso foi julgado na terceira turma do STJ e os ministros aceitaram o pedido. Esse rapaz, o filho havido fora do casamento, pediu ao juiz para que todo o patrimônio voltasse para o inventário para que a partilha fosse feita em nome dos quatro filhos. Excluída a parte da esposa, porque ela não era a mãe da criança. Então, essa criança teria direito a heredar, em tese, um quarto da propriedade do pai, que é 50% do patrimônio. Na divisão de bens feita a partir do inventário, é estipulada a parte que cabe ao viúvo ou à viúva. Esse montante chamado de meia-ação depende do tipo de regime de bens do casal. No caso de comunhão universal, a parceira tem direito a metade de todo o patrimônio do falecido, incluindo os bens que ele possuía antes do casamento, mesmo aqueles recebidos por doação ou herança. Já na comunhão parcial de bens, o cônjuge também recebe a meia-ação, mas ela se refere apenas ao patrimônio adquirido pelo casal durante o casamento, por meio do esforço comum. As pessoas casadas pelo regime de separação total de bens não têm direito a meia-ação nem a herança. Retirada a parte do marido ou da mulher, o restante é o que forma a herança e será dividido entre os herdeiros. E foi exatamente essa parte que o Flávio teve direito ao patrimônio deixado pela mãe. Você pode até dizer que foi um bom filho, né? Que cuidou bem da herança da sua mãe. Cuidei bem, cuidei bem. Está investindo. Cuidei bem. Ela deve estar orgulhosa de mim. Deve estar bem orgulhosa mesmo. Deve estar orgulhosa. Minha irmã também investiu muito bem o dinheiro dela. E é isso. Ela deve estar muito orgulhosa. Com o aumento do número de condomínios, cresceram também os conflitos entre os moradores. Infiltrações, vaga na garagem, barulho fora de hora, animais de estimação. São reclamações que costumam tirar o sono de muita gente. Veja o que fazer nessa hora. Márcia mora e tem uma loja de sapatos neste prédio em Águas Claras, bairro residencial do Distrito Federal. Ela diz que o convívio com os outros moradores é bom, mas reclama de alguns probleminhas. Barulho de madrugada, de manhã o xixi dos cachorros no corredor, lixo, né, que jogam, esquecem lixo. Vaga de garagem. A comerciante diz que tenta resolver tudo de forma pacífica e recorrer à síndica nunca é a primeira opção. Eu também não quero ser aquela vizinha chata, né, que reclama toda hora de um barulhinho. É só quando me acordam, né, eu acordo muito brava. Agora de madrugada, quando tem aquele barulhão, né, a rapaziada chegando, arrastando móveis, eu dou uma cutucadinha, né, eu pego e dou uma cutucadinha no teto. Águida é a síndica do condomínio onde Márcia mora. Ela explica que o prédio foi construído com salas e lojas comerciais. Mas com o tempo isso mudou. Hoje o prédio tem 249 residências e 157 lojas. Com essa mudança, a síndica explica que os problemas aumentaram. A maioria é moradia. Nós temos poucas unidades hoje lá em cima que são usadas para escritório. Mas o restante tudo é moradia. E isso gera um certo conflito enorme. Logista. É um problema sério. O logista, ele se sente aqui no direito porque ele é logista e o prédio é comercial. Então ele acha que ele pode, 10, 11 anos, furam a parede que não está incomodando ninguém. Ele acha que ele pode chegar e trocar um piso sem acompanhar a lei, né, que agora nós temos uma lei que requer uma engenheira para se fazer qualquer reforma em loja, qualquer coisa. Então ele acha que não. Que o síndico está atrapalhando o serviço dele. Que o síndico não quer que ele trabalhe. Que o síndico não quer que a loja dele ganhe dinheiro. Quando o assunto é o convívio em condomínios, algumas situações que muitas vezes parecem comuns, podem se tornar um grande problema e ameaçar a boa convivência. Com o objetivo de melhorar a rotina dos moradores, foi criada a lei 4.591. Foi criada uma legislação específica para as incorporações imobiliárias e os condomínios. De lá para cá, essa lei já sofreu algumas alterações. Inclusive agora, com o novo Código Civil, nós temos algumas alterações muito importantes que foram introduzidas nessa legislação. De acordo com o Sindicato dos Condomínios do Distrito Federal, as principais reclamações são uso inadequado das dependências particulares, com problemas de barulho e criação de animais, inadimplência, descumprimento das regras da Convenção e do Regimento Interno. Mas resolver os problemas relacionados a esses temas pode não ser tão simples. Apesar de a legislação que rege os condomínios ser extensa, até 2002, apenas a lei 4.591 de 1964 determinava as normas para a relação dentro de um mesmo condomínio. Com o novo Código Civil, síndicos e condôminos ganharam 27 artigos para nortear seus direitos e deveres. As principais mudanças, as questões principalmente dos deveres, das obrigações que os condôminos passam a ter, elas foram amplamente detalhadas, nós tivemos também a questão financeira, tivemos a redução do percentual de multa que era aplicado para o inadimplente. Até mesmo essa lei, muitas das vezes, passa por ser despercebido, talvez eles não tenham conhecimento dessa lei. Nós temos a obrigação de passar para eles, eles têm a obrigação de cumprir as leis. O advogado explica que as regras são gerais e que cada condomínio tem sua convenção, que deve ser respeitada por todos os moradores. Cada condomínio possui uma convenção registrada no cartório de registro de imóveis, onde define qual é a finalidade desse condomínio. Ele tem uma finalidade residencial, ele tem uma finalidade comercial, ele tem uma finalidade mista, residencial e comercial ao mesmo tempo. Então, essas definições trazem exatamente a luz da interpretação do que pode ser ou não feito naquele condomínio. Apesar da lei que rege a boa convivência, alguns moradores desrespeitam as normas e alguns casos podem acabar na justiça. De acordo com o Sindicato da Habitação do DF, quem se sente incomodado nunca deve reclamar diretamente com o vizinho. Antes deve fazer uma queixa no livro de ocorrências do prédio e depois falar diretamente com o síndico, que na maioria dos casos resolve o problema. A polícia só deve ser chamada em último caso. E se o problema não for resolvido, o morador pode acionar a justiça. Há casos que só o poder judiciário é capaz de resolver. O Superior Tribunal de Justiça vem julgando vários processos envolvendo condomínios residenciais. Dois moradores de um edifício no Rio de Janeiro queriam anular a convenção do condomínio. Eles contestaram o uso exclusivo e individual de áreas comuns, no caso, depósitos construídos na garagem. Com base na Lei 4.591, o STJ entendeu que é possível a utilização de partes comuns do condomínio, desde que aprovada em Assembleia, como determina o artigo 3º. Para a Márcia, com as normas e o respeito entre moradores, é mais fácil ter uma convivência saudável e com menos problemas. E aí, todo mundo se respeitando e respeitando as normas do edifício, tudo acaba bem. Aí, viveram felizes para sempre. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Na internet, você pode acessar sites, compartilhar informações, curtir e comentar. Mas quando alguém envia ou compartilha fotos íntimas de uma pessoa, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você sabe de quem é a responsabilidade quando um carro é furtado dentro de um estacionamento gratuito? Vamos mostrar o que é Direito Meu, Direito Seu e o que fazer nesse caso. A ação dos bandidos é cada vez mais rápida. Em poucos minutos, eles conseguem abrir e roubar tudo o que tem dentro do carro. Isso quando não levam o próprio veículo. Som, estepe, rodas, objetos pessoais. Tudo vira alvo para os criminosos. E esta imagem mostra que eles estão cada vez mais ousados. Reparem, praticamente toda a frente do veículo foi levada. A bateria, o para-choque, os faróis e até o capô do carro foram arrancados. Imagina você sair de casa ou do trabalho depois de um dia cansativo, chegar no estacionamento para buscar o carro e... Cadê o carro que eu deixei aqui? Pois é, essa situação tem se tornado cada dia mais comum. Em média, 26 carros são roubados por hora no Brasil. Ou seja, um carro a cada dois minutos e meio. O Kleber faz parte dessa estatística. Ele teve a camionete furtada no estacionamento da faculdade. Depois que o carro foi furtado, eu passei um ano andando de ônibus, até conseguir comprar um outro veículo. Para mim, o prejuízo foi assim, teve um peso considerado, porque o veículo não deixava de ser uma espécie de investimento, de repente, para uma venda e dar uma entrada em uma casa própria. Então, foi assim, um baque muito grande para a família. Para encontrá-la, o jornalista passou a procurar na internet informações sobre carros roubados. Mas não teve sucesso. Foi aí que teve a ideia de criar um site para ajudar pessoas na mesma situação. Ele teve uma repercussão muito grande em todo o Distrito Federal, inclusive no Brasil, onde as vítimas vão e registram o veículo roubado. Mas ele também é um canal que permite que a comunidade e até agentes da segurança pública possam ir e falar, olha, eu localizei um veículo X. O Kleber não procurou a justiça, mas se tivesse feito, certamente teria sido ressarcido. É que a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça diz que, quando existe relação de clientela entre o estabelecimento e o usuário, a empresa deve se responsabilizar pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Se ele for utilizado como uma forma de atrair, não necessariamente exclusivamente, mas principalmente, uma forma de atrair o consumidor para o estabelecimento, o dever de indenizar é do estabelecimento. Foi o que aconteceu com o Carlos. Ele entrou na justiça e foi indenizado após ter o carro roubado no estacionamento de um supermercado. Saí de viagem com a minha família, com as minhas filhas, e entrei no mercado para fazer compras. E para a minha viagem, né? Quando eu voltei, só tinha a vaga, só tinha o lugar. O meu carro não estava mais no local. Entrei na justiça e quatro anos depois, ganhei. É preciso estar atento. Nem sempre o motorista paga pelo serviço do estacionamento. Mas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o simples fato de as vagas servirem como atrativo, não isenta a responsabilidade do serviço ser bem prestado. Sendo assim, sempre que ocorrer roubo ou furto dentro do estacionamento, a empresa deve responder pelos danos causados. É importante lembrar que o cliente precisa estar comprando alguma coisa. Caso ele deixe o carro no estacionamento gratuito e faça uma viagem, por exemplo, ele não será indenizado. Para ser ressarcido no caso de furto ou dano do veículo em um estacionamento, é preciso que o motorista tome algumas providências. Ao se deparar com o seu veículo danificado, arrombado, furtado e subtraído de objetos, recomenda-se que não mexa no veículo num primeiro momento, fotografe os danos, fotografe o veículo, uma fotografia mais longe, demonstrando o local onde ele estava estacionado. registre esse fato junto à administração do estacionamento, ou do shopping, enfim, testemunhas que porventura estivessem no local e tenham visto, ou pelo menos, o arrombamento, e registrar a ocorrência na delegacia de polícia o mais próximo possível. A Débora também foi vítima de bandidos. Mas ao invés de levar o carro, os ladrões roubaram dois álbuns que contam a história da família que veio da Polônia para o Brasil, fugindo da guerra em 1929. Um verdadeiro arquivo de família, com fotos, certidões de nascimento, passaportes antigos e até cartas de amor trocadas entre os avós. Após alguns meses, o arquivo foi encontrado abandonado em um matagal. Eu fiz esse álbum para minha filha, esperando que ela pudesse passar para os filhos dela e assim sucessivamente, né, por futuras gerações, para que não deixasse morrer a história da família, né, dos meus avós que vieram fugidos da guerra. Débora é advogada, mas resolveu não procurar a justiça. Mesmo assim, conhece bem os direitos como consumidora. Eu sei exatamente qual seria o meu direito. Um dos motivos que eu mesma fui fazer a minha segunda graduação naquele local foi o fato de desistir daquele estacionamento, que gerava uma, apesar de ele não ter uma segurança, assim, de câmera nem nada, gerava uma falsa segurança, né. Eu imaginava que eu estava ali segura, realmente. E eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer ali dentro. Direito meu, direito seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri